Esse não seria o vídeo que eu iria gravar hoje, eu gravaria um vídeo sobre o Gabriel Monteiro, que vai sair, inclusive, depois desse vídeo aqui, mas não tinha como ignorar o que a Sara Geromini fez ontem. O que a Sara fez é, no mínimo, no mínimo, algo muito próximo ao que um psicopata faria. Por causa dessa briga ideológica, desses extremismos que chegou no nosso país, graças ao bolsonarismo e ao fascismo que o bolsonarismo representa, a Sara Geromini teve a coragem de divulgar o nome de uma jovem que foi violentada pelo tio, que foi estuprada por anos e anos e que teve uma gravidez indesejada, provocou os seus seguidores a irem ao hospital, inclusive, onde aconteceria esse aborto legal, para poder impedir que o aborto fosse feito, colocou o endereço do hospital, falou da menina, e ainda fez uma confusão histórica sobre nazismo, que comunismo, que feminismo, que a gente quer defender o aborto, que isso, que aquilo. Muita gente me pergunta sobre essa pauta aqui no canal. Eu já disse mais de uma vez que nós, homens, precisamos entender o nosso lugar de fala. A gente precisa ouvir mais as mulheres para poder tentar entender essa situação. Só para vocês terem noção, por exemplo, nos últimos 12 anos o Brasil gastou mais de 500 milhões de reais no SUS por consequência de abortos mal-sucedidos que foram feitos de forma clandestina. Esse não é meu papel, falar do aborto aqui, se ele é certo ou errado, se eu concordo ou discordo. Eu vou me ater aqui à questão legal. Eu vou falar para vocês o que é que a lei diz. Porque nós, homens, precisamos ouvir mais mulheres. Porque o homem cansa de abandonar a mulher grávida por aí e nada acontece com o homem. Eu não vejo, por exemplo, essas conservadoras aí protestando que o homem deveria ser preso porque abandonou a jovem grávida. Mas toda vez que tem algo envolvendo o aborto ou mulher no meio, sempre existe essa história de que há é crime, há é crime, há é crime. Nós, homens, precisamos ouvir mais as mulheres e não estar se metendo em lugar de fala que não é nosso. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou me ater ao que diz a lei e não se é certo ou errado. Isso cabe a uma discussão muito mais ampla. Eu já falei mais de uma vez sobre isso aqui no meu canal. Muitas pessoas perguntam qual a minha opinião sobre a legalização ou não do aborto. Eu deixo bem claro que essa é uma pauta que as mulheres precisam falar. E não eu como homem dizer, ah, eu sou contra, ah, eu sou a favor. Até porque é muito comum, como eu já disse e vou repetir quantas vezes for necessário, o homem engravida a mulher e fala, aborte. Aí a mulher fala, não, ele então não vou assumir. Sumi no mundo e não acontece nada com ele. Ao contrário, em muitos casos, inclusive, fica sempre sendo visto como garanhão que engravida um, engravida outro, que engravida um, que engravida outro e nada acontece com ele. Sobre essa pauta, eu não vou me ater a esse ponto. Eu acho que a gente tem de respeitar o ponto de vista feminino das mulheres que defendem a legalização e a gente precisa ouvir mais as mulheres para entender por que elas defendem a legalização e não vir aqui meramente da opinião. Então, como o meu papel aqui nesse momento é falar o que a lei diz, eu vou explicar para vocês quais os crimes possivelmente que a Sarah Winter cometeu compartilhando as informações da menina e vou falar para vocês também por que o aborto nesse caso foi permitido. Diferente do que a Sarah Winter fala que estava sendo ilegal porque o feto já tinha mais de 500 gramas e já tinha mais de 22 semanas, a lei não determina somente esse critério como sendo o critério para que o aborto seja feito de forma legal. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, é muito lastimável, triste, a gente ter de vir aqui falar sobre a falta de caráter da Sarah Geromini. A Sarah Geromini, inclusive, fez questão de dizer na segunda live que ela postou, porque a primeira foi derrubada pelo YouTube, na segunda live ela disse que a juventude hitlerista que implementou essa ideia de clínicas no mundo de aborto, que eles defendem isso e que nós esquerdistas queremos isso, que a prova de que o aborto é algo do não sei o quê, do nazismo, fez uma mistura muito maluca, que inclusive ela é tão maluca, ou mal caráter mesmo, eu não sei mais, ou uma doente mental, ou seja lá o que for, não sei nem se a gente pode dizer que ela é doente mental, porque no caso dela ela sabe o que ela está fazendo, é só mal caratismo mesmo. E ela é tão hipócrita que o próprio codinome dela, Sarah Winter, é uma homenagem a uma espiã britânica que era fascinada pelo nazismo. Outra coisa que a gente precisa ressaltar é que ela tem tatuagens no corpo dela fazendo alusão ao nazismo. Aí ela veio com essa história toda para poder dizer que as feministas defendem o aborto e o estupro, porque se não tiver estupro não tem pautas feministas, porque o feminismo vive em torno do aborto e do estupro. Eu acho que ela literalmente não sabe o que é o movimento feminista, e eu não vou nem falar aqui como um homem que está dando opinião, eu vou comentar como um historiador que entende o movimento feminista quando ele surgiu e não tem como defesa meramente a pauta da legalização do aborto ou o combate ao estupro. Essas são algumas das pautas defendidas pelo movimento feminista, que tiveram diversas pautas com o passar do tempo, que foi desde igualdade salarial, direito ao voto, liberdade sexual, até outras pautas mais recentes. Eu já fiz um vídeo falando historicamente sobre o movimento feminista, trazendo o olhar histórico e não o olhar, como eu já disse para vocês, de o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Eu acho que não seria o meu papel de homem vir aqui e opinar sobre o movimento feminista. Eu apoio o movimento feminista, as pautas são literalmente legítimas, e a gente precisa ouvir mais as mulheres para entender muito mais sobre as pautas que elas levantam. No caso da Sara Jeromini, ela foi a um nível tão baixo, que além de compartilhar informações falsas relacionadas a essa jovem, a essa menina, ela divulgou o nome da menina. E ao divulgar o nome dessa menina aqui, ela incorre em alguns crimes, possivelmente. Segundo, por exemplo, denúncias que foram feitas aí em alguns portais, por conta da Sara Winter ter passado o endereço do hospital que a menina ia fazer o aborto, por ter falado também o nome da menina, ela teria cometido pelo menos três crimes. E quais seriam esses crimes, Carlita? Ela teria, por exemplo, violado o artigo 17 do Estatuto da Criança Adolescente, que assegura a preservação de idade da criança, bem como a violação do artigo 286 do Código Penal, que proíbe incitar publicamente a prática de crime. E onde é que aconteceu essa incitação? Quando ela faz o seguinte, ela incita as pessoas a irem até o local e incitar a violência contra a criança e contra os profissionais de saúde que atenderam essa criança. E segundo algumas autoridades, disseram que a Sara Winter precisa ser investigada através de um inquérito policial e pela promotoria da infância e juventude. Outros advogados também sugerem que a Sara Winter pode ter tido essa informação através de alguém do hospital ou alguém de algum órgão público. E por conta disso, essa pessoa que passou a informação para a Sara Winter também teria cometido o crime, ferindo o artigo 325 do Código Penal. Lembra que eu falei para vocês que a Sara Winter fala, 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 mas fala da boca para fora, dizendo o que entende das coisas. Na verdade, ela só deturpa as coisas, ou de mau caratismo mesmo, ela fala as coisas sem saber, para que tente polemizar o tempo todo, colocar o seu nome em evidência, até com coisas banais como essa. Ela citou, por exemplo, que a menina não poderia fazer esse aborto porque a lei não prevê isso, porque a lei não prevê aquilo. Vamos lá. O que é que diz a lei no nosso país sobre isso? O Código Penal estabelece algumas regras que podem enquadrar um aborto como sendo um aborto legal. E se você quiser ter acesso a essas informações, eu vou deixar tudo aqui pelo comentário fixo para vocês acessarem assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo. Mas vamos lá. Lá no artigo 128, fala que não vai se punir, por exemplo, o médico que praticar esses abortos legalizados. Quais seriam esses abortos? O aborto necessário, que se não há outro meio de salvar a vida da gestante, por exemplo, pode acontecer o aborto. E o aborto, no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de ser o representante legal. Lembrem vocês que a menina era estuprada pelo tio, tá? E seu representante legal nesse momento que seria o pai, se não me engano, está preso. Então a gente não pode julgar ela porque ela se enquadra nesses elementos aqui. A Sarah Jeromini se apegou basicamente a isso aqui, ó. Que o aborto só pode acontecer até 22 semanas completas, e se o feto não tiver passado de 500 gramas. Porém, existem outros critérios que servem também para enquadrar um aborto ou o que se seria eletivo para um aborto legal. E a lei fala o seguinte sobre as possibilidades de eleição do aborto legal, que é o seguinte. Abortamento eletivo previstos em lei. Essa situação diz respeito aos abortamentos solicitados em casos de estupro, risco de vida para mulher ou feto, anencefalo, que não apresenta total ou parcialmente a calota crâniana e o cérebro. Diferentes técnicas podem ser utilizadas. Ou seja, no caso do aborto dessa menina, não só pela questão de ter mais ou menos de 22 semanas, ou de o feto ter menos de 500 gramas. Se a vida dela estiver sendo colocada em risco, ela pode sim ter o direito de fazer esse aborto. Agora, se a gente for entrar em questões religiosas aqui, aí cada crença, cada povo vai entender da sua maneira. O que eu achei interessante aqui nessa babaquice que a Sarah Winter fez, esse mau caratismo que ela fez, é que até mesmo alguns seguidores dela foram lá no canal dela dizer que dessa vez eles tinham de concordar que ela realmente baixou demais o nível ao divulgar o nome da criança. É essa a preocupação que ela tem. Ela disse, por exemplo, que as feministas estão defendendo o aborto da menina, mas não viu ninguém fazer campanha para prender o estuprador, o tio dela. Sendo que as feministas sim levantaram as pautas para que se prendesse o estuprador. Agora, sabe quem não fez essa defesa? Eles, a Sarah Winter e o bando de malucos que ela lidera. Tanto que, depois que foi falado isso na internet, ela veio na segunda live para dizer que ela e os seguidores dela defenderam que fossem atrás dos estupradores. Ainda teve a coragem de citar a Damares, dizendo que a Damares também foi vítima de estupro dos 6 aos 10 anos. E as feministas não foram solidárias com a Damares. E isso é mentira. Porque vários grupos feministas manifestaram, sim, solidariedade ao trauma que a Damares teve na sua infância. E vários canais do YouTube aqui fizeram vídeos falando sobre isso. Eu, inclusive, não tenho nenhum vídeo no meu canal fazendo zombaria com ela estar subindo no pé da goiabeira, como muitos de vocês dizem que a gente fez. Ao contrário, como homem, eu também vim aqui e prestei a minha solidariedade a esse ato cruel que a Damares passou na infância dela. Agora vocês entenderam o nível que essa doença nazifascista que chegou ao Brasil está chegando? E essa situação reacei também uma discussão sobre o aborto legal. Existem critérios legais que a lei determina que as mulheres possam fazer o aborto, possam interromper a sua gestação. Só que, mesmo assim, alguns médicos não querem fazer valer isso, como aconteceu, inclusive, no caso dessa jovem, no caso dessa criança, melhor dizendo. Por conta disso, a Marielle Franco, quando era viva, criou um projeto de lei que, infelizmente, não foi aprovado ainda, onde ela falava sobre fazer valer o aborto legal. Ou seja, existiam vários casos que as mulheres se enquadravam no que a lei determinava para que se fosse realizado o aborto legal, e, mesmo assim, os médicos não queriam fazer por questões meramente religiosas. Eu, sinceramente, não tenho nem o que dizer mais sobre essa situação da Sarah Winter. A Sarah Jerumim, inclusive, pode voltar para a cadeia a qualquer momento, porque ela está sendo investigada no inquérito das fake news, e ela compartilhando um monte de mentira dessa, pode ser enquadrada de novo nas situações que estão reinterando aí a sua conduta criminosa. Não tem outra coisa para falar sobre essa psicopata. A Sarah Winter precisa pagar por isso e precisa voltar para a cadeia. Não vale tudo para ter sucesso na internet, não. Não vale tudo para ter faminha, não. Eu queria, inclusive, mandar um recado aqui para o PicPay, porque eu vi que essas gangues agora, essa quadrilha bolsonarista, têm recebido dinheiro através do PicPay agora. Eu queria saber, PicPay, se vocês vão dar lugar para uma psicopata como a Sarah Jerumim, que está cometendo crime, sim, segundo diversos especialistas, ao divulgar o nome dessa menina, ao divulgar o local que ela está, e a incitar o seu público de fanáticos a ir lá. Agora eu fico pensando aqui, imagina quão ruim, quão bosta, quão desgraçada deve ser a vida de alguém que tem a Sarah Jerumim como uma líder que quer seguir. Pelo amor de Deus. Eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas tivessem contato com esse conteúdo aqui. E se você acha que essa atitude da Sarah também é deplorável, como eu comentei aqui com vocês, vai aqui embaixo e comenta aqui nesse vídeo, porque, sinceramente, é lamentável. Existem coisas que não valem tudo para você ter o sucesso, a faminha, chegar ao conhecimento popular através de uma coisa porca e podre, como essa não.